Pelas redes sociais, o ministro Flávio Dino prestou solidariedade às famílias das vítimas fatais das enchentes no Maranhão e disse que o presidente Lula já orientou o máximo de apoio do governo federal. O ministro da Integração, Valdês Góes, representando o presidente Lula, vai hoje fazer um sobrevoo na região e visitar o Estado.